E aí, rapaziada, tudo em cima? Espero que sim. E se liga só no que eu recebi aqui da Square Enix. Minha webcam sumiu ali, não sei porquê. E vamos jogar aqui o Valkyrie Elysian. Eu não tô vendo minha webcam, não sei se ela sumiu de verdade ou se é o jogo que não deixa aparecer minha webcam pra mim. Espero que eu esteja aparecendo, né? Então vamos lá, pessoal. Eu não joguei o jogo ainda, tá? Tô meio por fora. E eu acho legal sempre jogar um jogo assim, sem ter tido muita experiência com o jogo, o que é legal. Vocês vão ver minha primeira impressão do jogo, como tá sendo a gameplay, a história e tudo mais. Vamos ver, deve ter cutscene. História nórdica. Segundo o árbitro do mundo de Yggdrasil, os deuses e humanos morreram no realm de Asgard, Midgard e Niflheim. Mas a sua existência peaceful existia não era para o fim. A monstrosa Wulf, Fenrir, abriu seus terríveis fangos no mundo. A monstrosa Wulf, os deuses e humanos morreram no mundo. A monstrosa Wulf, os inimigos morreram no mundo. A monstrosa, 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 os inimigos morreram no mundo. Sem resolução para o conflito que ocorreram na vista. Então, um dia, no clímax da sua batalha, Fenrir abriu seus fangos no Odin, abriu seu vento. E Odin abriu seu espelho com o espelho, Gunganir. Os dois não podiam lutar mais. A monstrosa, os inimigos morreram no tempo, significando o fim da guerra na Asgard. Mas a destruição não se desistiu. O brilhante brilhante de Hjalmahorn brilhava por todas as terras, proclamando o fim do próximo. Verso como ele estava na propriedade de Sires, Odin sabia muito bem que o mundo já estava nas ruas de Ragnarok. Foi uma propriedade que o fim de todas as coisas. O fim do mundo, antes de sua volta ao nada. Em uma última tentativa de defiar essa fé, Odin criou uma nova classe de Deus. em uma nova classe de Ragnarok. Olha aí, legal, cara. História nórdica, hein? Pelo menos a base do jogo é nórdico. Isso é legal. Está bem alta, né? Que isso? Valkyrie, você está me ouvindo? Olha. Eu sou Odin, o governador deste mundo e seu criador. Se você pode ouvir minha voz, então procede a mais. Se aproxime. Olha o gráfico do jogo. É bonitaço, hein? Meu amigo. E só para concluir. Concluído, né? Eu vi ele concluído, eu falei concluir. Só para indicar para vocês, o jogo agora está vindo para Steam, para computador. Ele primeiramente foi lançado nos consoles. Na nova geração, atual geração, vamos dizer assim. E agora está aqui no PC. Então eu vou mostrar para vocês aí as primeiras impressões do jogo, como está sendo isso aí. Cheguei a ver meu amigo Bells, MC Bells. Um beijo para você, Belão. Eu vi o Bells jogando um pouquinho, mas eu não vi, não olhei muito a gameplay para não tomar spoiler. Eu queria jogar um pouquinho, queria ver como é que é. Está tendo um tutorial aqui para poder seguir nosso caminho. Mova a câmera de direção, objetivo, pressione LT. É o Left Trigger, né? Que é o... LT. Com a corrente anímica. Chega aos lugares que não podem ser alcançados saltando. Hum, olha aí. Para quem não sabe, eu estou jogando aqui no PC. Estou usando o DLSS. Estou jogando no monitor ultra-wide. Então só para ter uma noção como está sendo a configuração do jogo, tá? Se você reparar, o meu vídeo é um pouco mais alargado, né? Um pouco mais largo. Para ter uma melhor imersão. A defesa é essa aqui, ó. Ih, não. É isso aqui. Beleza. Evasão é o B. Hum, olha aí, ó. Vamos invadir. Até 6 comandos aqui lembram um pouco de Dark Souls, né? Souls-like. Bate, filho. Não quer me bater. E aí, filhão? Concluí, mas eu errei. Uxi. Quarte único. Tome. Deixa eu ver se... Ah, tá. Achei legal o dash dela, hein? Hum, olha aí. Combinho básico. Derrote o inimigo. Isso aí é tranquilo para mim. Itens derrubados. Inemigos derrotados derrubam uma variedade de itens. Esses itens podem ser usados para adquirir novas habilidades ou melhorar armas para a Valkyria. Então, o nosso personagem é uma Valkyria, né? Para quem não sabe, a Valkyria é um ser na mitologia nórdica, né? Que levava os guerreiros aí para Ragnarok, né? Para Valhalla. Estou viajando com Ragnarok, não. E isso eu descobri graças ao meu amigo Richardinho, do Toca do Dragão, cara. Para quem entra no meu canal aí. O vídeo que está fixado para quem não conhece o canal. É eu falando sobre o Resident Evil e eu falando sobre o Toca do Dragão, cara. É um podcast muito bom, muito maravilhoso. Recomendo que você ouça. Ó, chute cortante. Ih, caraca, a mulher é louca, rapaz. Ó, vários combinhos. Vários combinhos, gostei, hein? Ó, tal, 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 ó. Ó, um, dois, três, quatro e cinco. Show. Concluído, ó. A barra de vida da Valkyrie é exibida abaixo dela. Quando a Valkyrie recebe dano, a barra diminui e quando chega a zero, o jogo acaba. Zero. Os itens e as almas verdes para recuperar. Use, né? Travar um alvo, já fiz isso, e destravar. Isso aí eu já fiz, ó. Cadê? Ó, travei, destravei, troquei. Pá. Tranquilo. Pisadão, pisadão. Errou, meu filho, errou que eu sou aqui, eu sou bravo. Ai, ai. Quando eu tô no combo eu não consigo ficar desviando muito, não, hein? Tem que ficar ligado nisso, cara. O combo dela, a esquiva não sai do combo. Se eu estiver combando eu não posso esquivar. Beleza. Seja o primeiro a atacar. Olha aí. Corte aéreo, no ar. Vem cá, então. E eu achei engraçado que o jogo tem um pouco de cel shading, né? Que é aquele... Que é aquela forma em volta dos personagens que é um pouco preto. Lembra um pouco o anime, né? O anime, ele tem uma... É uma tecnologia chamada cel shading, né? Que você contorna os personagens com uma linha preta. Então ele tem um tom de anime também, cara. Bem pouquinho, bem leve, bem sutil, né? Se você reparar no vídeo aí. Esse vídeo vai ser upado aí na máxima qualidade que possível. Esse vídeo aqui eu não... Eu não... Pego ele na íntegra. A gravação e lanço no YouTube. No YouTube ele dá uma... Uma segurada nisso aí. Mas tudo bem. Tem um lugar que eu tenho que subir aqui, ó. Errei. Olha aí. Você tem o poder de usar as almas dos mortos. Hum... Que que é isso, hein? Beleza. Pressione RB, Y e Y ou B ou A ou X. Invocando... Como é que é esse nome aí? Atribuído a cada botão. Até dois esse nome louco aí podem ser invocados ao mesmo tempo e eles retornam automaticamente após um certo período de tempo. Olha aí, que legal. RB, Y, toma. Ah... É legal, hein? É tipo um Summon, né? Tá lembrando o Final Fantasy antigão, né? Os Final Fantasy... Aquela da Lightning, né? Caramba, cara. Que legal. Vamos usar o B agora. Toma. É uma Arqueira. Ó. Consigo usar os dois ao mesmo tempo? Consigo usar os dois? Ih, que beleza. Olha isso, rapaz. Aí eu tô... Tô bem na fita. Barra da Alma. A Barra da Alma fica abaixo da Barra da Vida. Então invoca o Summon, né? É... Que... É... É... Énerrag... É... Énnerja É... 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 As almas amarelas adquirem habilidades e aprimoram armas. Agora tem mais um. Hum, é tipo uma magia. Arte divina. Seguro o RT. É o Right Trigger, né? E o Y. Toma. Ah, que legal, cara. Eu vou combar. Vou combar com isso aqui. E ainda uso o choque. Caraca, maluco. Ó, bem legal, hein? Gameplay diferenciada. Caramba, legal. Tô achando interessante. Imagina a gente enfrentar um chefão com vários personagens, vários sumos e sair dando magia, sair pulando, sair no soco. A barra de artes fica abaixo da barra da alma. Usar a arte divina consome barra de artes. É um pouco confuso, né? Enquanto itens e combos longos preenchem. Queria agradecer, lógico, também a Square Enix, né? De ter me enviado o jogo pra poder gravar. É um prazer inenarrável. Deixa eu ver se consigo quebrar isso aqui. Não. Pode travar o alvo. Ah, com R, pressiona RB. Ah, tá. E ele usa o sumo de novo, ó. Vou usar um rapaz aqui, vamos ver. Não é ele, é ela. Ele caiu lá embaixo. Legal, hein? Legal, legal. Vamos lá. Ah, os summons invocados têm seus elementos aplicados aos ataques normais da Valkyria. Enquanto ele estiver invocado, pressione RB ou Y. Vamos ver ali o desenho. Quando os dois são invocados, você pode alternar entre os elementos segurando o RB e pressionando o botão correspondente ao sumo invocado, né? Esse nome é muito difícil. Eu peço perdão, eu não consigo pronunciar isso. Enquanto eles forem invocados, pressione RT e aí vai. A artiverance tem o mesmo elemento do sumo, né? Serão mais poderosos que o normal. Então, tem que invocar eles. E aí, o que que eu faço? Tem que matar esses bichos aqui? Opa! Ah, tá. O que eu escolhi vai ser, ó. Se eu quiser, eu fico aqui bem de boas, ó. Toma um choquinho. O efeito visual do jogo é muito bonito, hein? Ó. Acerto! Acho que não liberou, eu não fiz certo. Eu não fiz certo. Ô, caramba! Toma! Eu não tô fazendo certo. Ó, ganhei até uma conquista agora, ó. Caramba, legal, hein? Toma um choquinho. Caramba, cara. Toma ele, choque. Tá imune aí, o outro ali. Toma. Agora liberou pra mim. Hum. Então, o nosso personagem masculino ali, ele tem um ataque mais forte ali. ó, seleciono ele. Ah, ele é o cara que abre o caminho, ó. Legal, hein? Você viu que a menina, a personagem feminina ali, ela fez o giro pra gente pular e ele quebrou as rochas. Cristal impregnado de magia, material usado para aprimoramento de armas. Muito show. Vamos lá. Vamos correr. Tem como correr mais que isso? Não. Vamos subir essa... Esse castelo aí. Mortos-vivos. Ó o Odin falando comigo. Odin, cara. Bora, filhão. Abre o caminho. Olha aí. Cara, achei a gameplay bem solta. Bem legal isso aí, cara. Eu acho interessante. É chato quando o jogo é muito travado, né? Muito engessado a gameplay. Onde o personagem fica meio à mercê de esperar tal coisa, né? Beleza. Vamos combar com dois queridão aqui, ó. Levou um choque ainda, pra garantir, ó. Colo nele, dou-lhe porrada. Dou-lhe o choque. Vou no zoom, vou no dash. E vou-lhe zoomzada. Toma ele, choque. Toma ele. Ah, pensando o que, irmão? Aqui é zero perdão. Aqui é zero perdão. Aqui não tem tempo ruim, não. Cenário bonito, né? Me lembro o Lanier de 2, cara. Meu clássico Lanier de 2. E aí, irmão? Vai ficar me olhando aí? Uh, eu fiz uma esquiva perfeita. Fiz uma esquiva perfeita, cara. Saiu, já fiz. Saiu, já fiz. Ah, tô por dentro já. O pessoal saiu no soco aqui. Ó, o carqueirinho. Um carqueirinho. Tá de gracinha, né? Tomei dano. Não vi. Ó, pulei ali. Toma um chocão aí. Oxe. O que é isso aqui? Vem cá, filho. Errou. Tome. Opa. Cadê? Tem mais algum aí? Dando bobeira? Tem nada, rapaz. Cristal arroxeado. Que contém uma magia mais forte do que gemas mágicas. Mas tem usado pra aprimoramento de armas. Opa, tem mais um baú lá embaixo. Ó, vamos pegar. Esse 10 parece que não tem limite, né? Posso abusar dele o quanto eu quiser. Vai ter usado pra aprimorar... Mais uma coisa pra aprimorar a arma aí. Show de bola. Show do bolão. Bem interessante, cara. Isso é bem interessante. Bem diferente. Olha o que eu falei, ó. Esse contorno em volta de tudo, cara. Isso lembra muito... Um exemplo. Jogo de desenho, né? Jogo de anime. Ih, rapaz. Vai dar bom isso aqui? Vamos chamar a nossa amiga que faz gelinho. Bora, minha querida. Faz um gelão pra nós aí. Eu não tenho pulo duplo, não. Aê, garoto. Creio que eu vá ter mais outras armas aí, porque tem um simbolozinho de espadinha ali pra mim. Então deve ter algumas outras armas que eu vou poder usar no jogo. Ah, só daí, rapaz. Vem cá. Vem pra cá. Você tá louco. Errou. Tem que ter um chefão logo, cara. Eu quero um chefão pra sair no soco. Pra ficar um negócio lindo, maravilhoso. Não queria ver a hora, não tô com a hora aqui. Isso aqui é o quê? Esse negócio que vem voando aí. Não entendi. O que é isso, rapaz? O que é isso? Tome. Ó, mais um vinho apareceu do nada aqui. Vem uma galera, hein? Tome. Ó, bobinho, bobinho, bobinho. Meu sumo acabou. Não tem problema, não. Eu uso de novo. Zero stress. Olha aí como é que o pai vem. Ó, fugir de forma perfeita. Olha como é que o pai vem. Porrada nele. Acabou. Acabou-se. Valkyria, cara. Olha que legal. Então, nossa personagem é uma Valkyria. É um ícone também, querendo ou não, né? Opa! Personagem maior. Gostei, hein? Um inimigo maiorzinho. Gostei, hein? Pontos fracos. Vamos chamar um pessoal aqui? Eu não sou bobo nem nada. Vamos chocar um aí, filho. Aqui, ó. Vem. Vem que vem. Ó, apareceu outro já. Ah, ela vai voar sozinha, ó. Não foi o caso agora. Ó, ele fugiu, ele fugiu. Ele viu que eu tô de olho no... No rabo dele. Ah, é? É, safado. Tá usando foguinho, né? Toma um chocão aí. Tomou. Tá tranquilo por enquanto, hein? Bem tranquilão. E é legal a história, cara, de... A história... A crença nórdica, como é que foi feita, né? Como é que foi... Como é que surgiu o mundo, né? Foi a partir do titã, Imir. Imir! Ele sempre fala assim, o Imir, cara. Não sei porquê. Não me pergunte porquê. Toma. Não me pergunte porquê que eu falo assim. Mas eu falo. Ó, a esquiva perfeita. Aqui, ó. No rabo dele. Toma. Outro paradinho aqui, ó. De bobeira. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Toma um choque aí. Pra ficar bem ligeiro. Toma um choquinho aí. Meu amigo. Tem um certo momento que você fica perdido, né? É muito... É muito poderzinho na tela. É muita imersão. Ó, esse aqui tomou um caldo aqui, irmão. Meu amigo. Show de bola, ó. Cheguei num lugar mais alto. Ó. Promova o seu despertar. Vamos promover, então. Quero ver o que vai acontecer. Tô curioso. Cutscene. Ó. Falei que é o chefão? Sabia. Eu sabia. Parece o titano, ó. Tá com o titano. Segura. Segura. Segura no zoio. Ixi. Ó. Agora ficou interessante, hein. Agora sim. Agora ficou um negócio louco. Dano elemental, ele... Não sei o que. Eu não quero saber de nada. Eu só vou dar uma porrada nele. Só vou dar uma porrada nele. Sou brabo. Sou brabo. Comigo não tem assim, não. Arte divina aplica o chefe de saldo de dominação e mobiliza por um longo período de tempo. Enquanto imobilizado, o inimigo fica totalmente indefeso. Ah, tá. Mobilizei. Mobilizei. Alguém aqui na cabeça, ó. Na cabeça. Na cabeça dele. Ah, ganhei um gema, ó. Tá imune agora o meu negócio. Tome de novo. Oh. Caramba, ele é bem legal, cara. Movimentação do personagem ali. Ixi, tomei dano. Vamos, ó. Eu cumpro um pouquinho pra usar meus amigos aqui, ó. Toma. Mobilizou, me mobilizou. Porrada nele. Ah, eu não consigo usar de novo, não, ó. Tem que esperar o tempo pra acabar mesmo. Show de bola. Oh. Pula um pouquinho. Pessoal não recua, não, hein. Uxi. Cara, que legal essas fagulhas aí, cara. Bem maneiro, hein. Perdi meu pessoal. Perdi meu pessoal. Ah, agora tem tempo. Ih, ele me agarrou. Agora vem cá que eu dou conta de você sozinho, irmão. Eu dou conta de você, meu parceiro. Errou. 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 Toma um chocão. Agora você foi derrotado, meu querido. Foi derrotado. Ah, pensando o que, rapaz? Aqui é Paulo Delosiel. Vamos ver como é que eu caminho aí, ó. Caminhada da vitória, meu parceiro. Vamos abrir o baúzinho. Itens. Eu gosto de itens. Aprimoramento de armas. A gente usa essas gemas aí. Vamos ver o que vai acontecer. Deseja retornar a Valhalla. Oh, caramba. Vamos pra Valhalla. Quero ver. Eu nunca fui pra Valhalla. Eu não tenho nem ideia como é que é lá. Vamos descobrir agora. Cara, tá muito alta a mitologia nórdica. Seriado, filme, jogo, tudo. Vamos ver. Esse aí é Odin? Será? Com o olho fechado ali, já dá a entender que é o Odin. Fiquei até curioso de aprender mais sobre. Ó. Bem bonito seu personagem. Bem definido. Bônus obtido pela compra de Valkyrie Elysium. Que eu não comprei. Eu recebi da Square Enix. Muito obrigado. Uma arma de fácil manuseio com alcance e velocidade de ataque razoável. Aplica elementos de escuridão aos ataques da Valkyria. É certo arte divina. Eficaz contra inimigos de elementos sagrados. Vamos ver aqui, ó. Equipando armas. Vamos equipar as arminhas, então. Ah, eu vou ter duas agora, ó. Fale com o Odin. É ele mesmo. É ele mesmo. Ó. Vamos equipar ela aqui, ó. Vamos falar com o Odin. Eu vou subir. Ó, o Odin já tá como? Uma mãozinha na cabeça. Ó como é que eu chego a falar com o Odin. E aí, meu querido? Fala comigo. Ó. Se ajoelhou e tudo, hein? Que isso. Ouça-me as palavras. Ragnarok dilacera o nosso mundo. Tudo aquilo que amamos encontra-se à beira da aniquilação. A guerra assolou tanto Asgard quanto Mitingard. Deixando-me gravemente ferido em nossas fileiras desfalcadas. É por isso que eu a criei, coleitora de almas. Eu, Odin, pai de todos, ordeno, lute em meu nome e salve esse mundo da destruição. Ó, dublei. Agora, vai e purifique as almas descarregadas de Mitingard. Boiei. Tô viajando aqui na ideia. Não falerei convosco, pai de todos. Caramba, cara. Então você tem um tratamento direto com o Odin, cara. Olha que maneiro, velho. Que legal. Que sensacional. Diferente, né? Eu nunca vi Odin. Só no filme do Thor lá. Espero que tenham gostado. Tamo junto. É nóis. Eu não sei se parou de gravar, se tá gravando ainda. Ixi, apertei o botão aqui. Como é que eu paro de gravar aqui? Assim? Tchau.